Que vocês podem fazer o teste de validade, na verdade não é nem que vocês podem, vocês devem fazer o teste de validade sempre antes de vender o produto, tá? Porque é necessário que você estipule a validade. E sempre que eu coloco uma receita aqui no Instagram ou no YouTube, as pessoas vão me perguntar qual é o tempo de validade? Quanto tempo dura este produto em temperatura ambiente? A verdade é que não existe um padrão de validade para produtos artesanais. Se você for considerar um padrão de validade para produtos artesanais, seria de um dia para a Anvisa, tá? Por quê? Porque se eu faço aqui em Joinville, Santa Catarina, que está com a umidade lá em cima hoje, que deve estar uns 90% de umidade, está super quente, é muito diferente de eu fazer lá em Curitiba a mesma receita. Porque o clima é diferente, a temperatura é diferente, tudo é diferente, o ingrediente é diferente. Teve um dia que me marcou bastante, que eu fui dar aula em Cuiabá, e aí eu deixei para comprar a farinha de arroz lá, compramos a farinha de arroz, e lá a farinha de arroz é completamente diferente da farinha de arroz que eu tenho aqui. Completamente diferente, ela é um pouco mais flocada, um pouco mais pesada, entende? Então, assim, o Brasil é um país muito grande, isso se a gente for, nem estou falando da possibilidade de você estar me assistindo de um outro país, porque eu sei que tem muita gente aqui que me assiste de outros países. Então, em cada lugar, a gente vai ter ingredientes diferentes, temperaturas diferentes, umidade diferente e modo de fazer diferente, sabe? Então, se a sua cozinha é uma cozinha que não é muito limpa, não estamos falando disso, estou considerando que a tua cozinha é bem limpinha, mas vai que a tua cozinha não é muito limpa, ou a cozinha daquela colega, aquela tua conhecida, sabe aquela conhecida que não é muito limpinha? E aí teve contaminação por fungo, você fez lá o seu produto, a sua colega fez o seu produto, deixou ali ele em cima da bancada, e aí, de repente, não estava muito limpo, ou a janela estava aberta, veio um mosquitinho, veio uma mosquinha, teve uma contaminação ali, que isso é errado, mas teve uma contaminação, esse produto vai estragar muito rápido. Então, não tem como você dizer, assim, um padrão de validade para produtos que são feitos de maneira artesanal e com ingredientes que podem ser mutáveis. O mesmo vale para a informação nutricional. Por isso que você não pode confiar em uma informação nutricional de um produto que é dado aqui pela internet, você vê uma receita com uma informação nutricional, não dá para confiar, porque a marca de chocolate que você vai usar é outra, a marca do óleo que você vai usar é outra, o açúcar, se você mudar uma grama mais, uma grama menos, vai ter impacto, tá? Então, tem que ser personalizado. Tanto a questão da validade, quanto a questão da informação nutricional. A validade você precisa calcular, e é isso eu ensino lá no curso também, como é que você calcula a sua validade. Mas a validade, ela é obrigatória a presença dela no rótulo, tá? Tem que ter a validade ali estipulada. E assim, a validade, ela pode estar estipulada tanto de formas diferentes de armazenamento, quanto de um jeito só. Então, se o seu produto, ele pode ficar só em temperatura refrigerada, né? Se ele pode, é obrigatório que ele fique armazenado na geladeira, isso tem que estar escrito lá no rótulo. Conservar em geladeira até o dia tal. Tá? Conservar em temperatura ambiente até o dia tal. Ou se o seu produto é congelado, pra quem vende produto congelado, precisa estar escrito lá. Este produto é congelado, manter até o dia tal. Tá? Então, sempre tem que ter uma data limite, uma data final. A data de fabricação, ela não é obrigatória. Você coloca se você quiser, ela é facultativa. Mas a data de validade, ela é obrigatória. Pelo menos, uma forma de conservação tem que estar escrito. Pra que o cliente compre e saiba como conservar. Você tem que partir do princípio que o seu cliente não sabe. Então, tem que estar escrito ali. Não precisa estar escrito vários tipos, tá? Tem gente que pensa assim, ah, tem que estar escrito congelado, fresco, refrigerado, todas as formas. Não. Você pode escolher um jeito só. Qual que é o melhor jeito que o seu produto se adapta? É numa temperatura ambiente ou é refrigerado? Então, daquele melhor jeito, você vai escrever ali no seu rótulo como que ele deve ser conservado e por quanto tempo, tá?